Eu acabei de ir ao Rio de Janeiro, eu acabei de ir ao encontro do governador de São Paulo e às vezes eu acho engraçado as manchetes dos jornais, porque elas não têm nada a ver com a vida real do que acontece. O Lula faz reunião com os governadores, bolsonarista, porque o Lula quer dividir. Eu não quero dividir nada. Eu não quero dividir, eu não estou fazendo reunião com o governador. Eu estou conversando com o governo do Estado, que foi eleito, pelo mesmo povo que me elegeu, pela mesma urna que me elegeu e que tomaram posse e que, portanto, tem que governar. Eu nunca vou pedir para um governador ou um prefeito gostar mais de mim ou gostar menos de mim. Eu já sou casado, está ali a Jorginha, e muito bem casado. O que eu quero é que a gente construa no país uma relação civilizada. Dois políticos podem ser de partido diferente, ser de religiões diferentes. Torcer aqui em Minas Gerais para times diferentes.